Eu adoro fazer isso que eu vou fazer com você agora, que é mostrar pra você como algumas coisas que as nossas famílias fizeram lá no passado bloqueiam a nossa mente até hoje. Eu vou mostrar pra você isso aqui, ó. A sua família te disse isso aqui, ó. A sua família te disse isso. E às vezes você não se dá conta que isso aqui ainda tá perturbando a tua cabeça. E eu não coloquei numa caixa preta à toa, não. Essa caixa preta aqui é como se fosse a caixa preta da nossa mente, né? A nossa mente é uma caixa preta. A gente tem tudo aqui armazenado. E esses dias o meu pai me mandou umas fotos pelo WhatsApp. Fotos de quando eu era criança, quando eu era pequenininho. Acho que eu tinha uns 5, 6 anos nessa foto. E eu lembrei na hora do dia da foto, como foi a organização da foto. Porque naquela época, quer dizer, a gente era muito pobre, então não tinha máquina fotográfica. Então era quando vinha um fotógrafo ou alguém marcava um fotógrafo pra vir em casa. Eu morava num quintal com várias casas, né? Várias pessoas, mas cada um tinha sua casa. E aí quando eu marcava um fotógrafo, todo mundo ia fazer uma foto. E aí nesse dia eu lembrei que a gente ia fazer essa foto. E quando meu pai me mandou essa foto, sabe o que mais me impressionou? Que eu lembrei tudo, tudo do dia. E eu deveria ter no máximo uns 6 anos. Por que eu tô te contando isso? Porque essa caixa preta mental que nós temos, e isso que eu tô falando pra você como terapeuta, a gente armazena tudo no nosso consciente. No nosso inconsciente, desculpa. O nosso inconsciente armazena tudo, armazena tudo. Então a gente tem duas mentes. A gente tem o consciente, que é o que você tá prestando atenção agora, o que você tá vendo nos quadros, a cor da minha malha. O consciente, né? Tá fazendo com que você segure o celular. É o que você tá prestando atenção. Muitas vezes a memória é de curto prazo. No inconsciente estão armazenadas as principais sementes que jogaram ao longo da nossa vida no jardim da nossa mente. A nossa mente, ela é fantástica. Ela é como um jardim. Só que muitas vezes jogam sementes, e a gente por não saber discernir o que é bom, ou o que vai fazer a gente crescer, ou vai fazer a gente ficar lá pra trás, a gente vai guardando, vai deixando armazenar. Como lá atrás eu lembrei daquele dia, daquela cena, daquela foto de como foi aquele dia, eu tinha coisas armazenadas aqui que me bloqueavam. E eu sou um terapeuta que caça crenças, né? Já escrevi 25 livros, esse novo agora, o Em Mim Basta, é sobre padrões negativos, por isso que fala Em Mim Basta, não quero mais. E aí Basta chega. E isso pra mim ficou muito claro quando eu mesmo senti tudo o que eu senti naquele dia daquela foto. Imagina frases que falam pra gente ao longo da nossa vida inteira, e essa frase aqui com certeza falaram pra você, essas sementes elas estão germinando na nossa mente de uma maneira ainda muito negativa, fazendo com que a gente germine medo, insegurança, traumas, sinta-se rejeitado. Então esses sentimentos são sentimentos negativos. E aquilo que eu sempre falo nos meus vídeos, todo sentimento negativo tem fome dele mesmo. Então a gente acaba tendo muitas vezes situações, sensações, experiências, de novo negativas, parecidas com aquela, pra que esse sentimento se alimente. Então imagina o medo, ele tá na sala de estar, você dá uma boa pipoca pra ele, você dá uma melhor bebida, você trabalha com ele numa sala de estar. Você dá muita atenção pra ele. Você cuida dele muito, né? Como que o medo faz isso com você? Criando situações pra que você sinta mais medo, pra alimentar o medo que tem dentro de você. Pode parecer loucura aqui, mas se você comentar aqui, parei de alimentar meu medo, eu vou saber que você entendeu o recado que eu tô te dando até aqui. Tem coisas muito importantes, principalmente quando eu revelar essa frase pra você, você vai falar assim, caramba, isso aqui aconteceu comigo. Então comenta aqui pra mim, parei de alimentar meu medo, e a gente vai fazer com que esse sentimento negativo, medo, ele vá morrendo por indanição. Porque lá atrás alimentaram o medo, deixaram o medo crescer dentro da gente, colocaram o medo. Outro dia no aeroporto eu escutei uma mulher dizendo assim pro menininho, agora gente, em pleno ano que a gente tá, ela dizendo assim, ó, se você não comer, o saci vai te pegar. E o menininho regalou um olhão, fiquei imaginando o que que era o saci pra aquele menino, né? E quantas vezes a gente ficou ouvindo o homem do saco vai te pegar, vai te pôr no saco, vai te levar até um rio, chega lá no rio, ele amarra uma pedra no saco, joga, você afunda no rio. Então o homem do saco vai passar, vai te pegar. Então a bruxa, então vão fazer tal coisa pra você se você não fizer. Então nos educam muitas vezes pelo medo, nos fazem sentir medo, nos falam frases que nos amedrontam. E essas frases fazem com que a gente se sinta cada vez pior e vá colocando a nossa energia lá pra baixo. Por isso eu quero que você se inscreva aqui no meu canal, porque esse canal aqui é um canal de alerta. Eu vou dizer assim, tudo que eu ensino aqui é pra ajudar você a crescer, melhorar e perceber as coisas que estão à sua volta. Então, com essa frase, que eu vou dar aqui pra você agora, essa frase é poderosa, matadora, e você vai falar assim, chega e me embasta, não quero mais ela aqui. Porque você vai matar muitas charadas que estão aí dentro de você. Sabe o que muitas vezes as nossas famílias nos falam? Se inscreve no canal aqui, clica no inscreva-se. Antes de eu abrir a caixinha, clica no inscreva-se e assina, coloca lá o sininho, né? Assina não, não precisa apagar nada aqui não. Então, clica no sininho ali, ativar notificações. E aí você tá dizendo pro YouTube que você quer receber conteúdos do William Sanchez e conteúdos transformadores pra ajudar você a prosperar, avançar na vida, trazer sempre coisas boas pra você. E essa frase aqui, que eu vou revelar pra você, depois que eu mostrar a frase negativa, eu vou te dar uma afirmação positiva pra você começar a reprogramar. Então fica comigo aqui pra você poder entender. A frase negativa que nos dizem muito, e muitas pessoas ouviram essa frase na infância, é essa frase aqui, ó. Nem adianta tentar. Isso aqui não é pra você. Nem adianta tentar. Isso aqui não é pra você, não. Nem adianta tentar. Ih, desiste. Isso aqui não é pra você. Quantas vezes na vida a gente ouviu frases negativas como essa? E o pior de tudo, sabe o que é ouvir uma frase negativa? Sabe o que é pior de tudo que ouvir uma frase negativa? É a gente acreditar nela e fazer com que ela germine no nosso jardim. Lembra? Eu vou dar uma frase positiva pra você começar a reprogramar a tua mente a partir de agora. Você vai dizer assim, tudo aquilo que eu trago pra minha mente de bom, germina no meu jardim de prosperidade. Criei agora. Tudo que eu trago de bom, germina no meu jardim de prosperidade. Digita aqui pra mim, gente, que eu acabei de criar isso aqui agora pra você. Veio uma coisa negativa? Faz afirmação. Veio alguém frustrado, porque o frustrado tenta te negativar. Ele já tá negativado, ele já tá todo cagado. Ele tenta te negativar. Então ele faz isso pra você. Dizendo assim, nem adianta tentar. Isso não é pra você. Nem você pode dizer pra você que você não é capaz. Nem você pode dizer pra você que você não é capaz. Então vem um pensamento negativo, reprograme a tua mente pra você se trabalhar, pra você estar melhor, pra você ficar cada vez mais assim, ó, num nível, vibrando na prosperidade, pra elevar mesmo o nível seu de consciência, de abundância, de prosperidade, pra você vibrar aqui, ó, uma consciência espetacular. Se inscreve no meu canal e comenta a afirmação que eu dei aqui pra eu saber que você chegou até esse momento do vídeo. Tchau, tchau.